Bom dia, crianças que estão em casa. Bom dia, Tia Sandra. Bom dia, Tia Catiene. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E aí, vamos cumprimentar para ensinar como a gente cumprimenta agora? Agora a gente está cumprimentando assim, com as nossas máscaras, todo mundo em casa, né? Mas no momento certinho nós estaremos voltando à nossa escola bíblica. Mas agora nós estamos na bíblica, a escola Adeb Kids em casa. Muito bom. Espero que vocês estejam bem. Um grande abraço para vocês. Nós vamos começar a nossa aula agora. Ora, então vamos agora começar com uma linda oração, né Tia Sandra? Sim. Oração que nós vamos iniciar a nossa aula. Você está animado? Porque eu estou animada. E você, Tia Sandra? Eu também estou. Ah, eu estou tão animada hoje. Vamos. Está friozinho, não está? Está muito frio. Mas eu vou buscar até as crianças para nos ajudar. Vamos, vamos chamar as nossas crianças para nos ajudar. Fiquem, vocês que estão em casa, levantem. Agora nós vamos começar com uma linda oração. Em seguida nós vamos louvar ao Senhor. Mas agora vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela semana, né? Vamos agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, né Tia Sandra? Vamos. Mas para a gente orar, nós vamos agora fechar os nossos olhinhos. Olha, igual as criancinhas. Vamos lá? Fechando os olhinhos, todos. Todos. Fechar bem o olhinho para a gente fazer a oração. Agora falaremos com Deus. Vamos orar, crianças? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estar na Tua presença, Senhor, nessa Adeb Kids em casa. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas crianças, abençoar o papai, a mamãe, todos aqueles que estão agora, Senhor, participando deste momento maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado. Abençoa a nossa aula. Que nós possamos aqui, Senhor, aprender da Tua preciosa palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou muito animada hoje, né Tia Sandra? Sim. Nós vamos agora, então, fazer aquele louvor maravilhoso. Levanta dessa cadeira aí, desse sofá. Levanta aí, animado, né Tia Sandra? Então, nós vamos agora louvar ao Senhor. Com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa voz. Louvar ao nosso Deus. Tia Catiane, nós temos um Deus que Ele é enorme. Você sabe medir o tamanho do nosso Deus? Alguém sabe? Não consigo medir. Não consigo. É muito grande, né? Ele é muito grande. E o amor dEle, ele é o quê? Enorme, é muito grande. Vamos cantar? Vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar o amor de Deus. Fica animada aí você também com a gente. Vamos louvar ao Senhor. Grande lago, grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Vamos lá? Vamos lá. Grande lago, grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, grande lago, o amor de Jesus é grande lago. O amor de Jesus é grande lago. E por isso, nossa, mas o amor de Deus a gente não consegue medir, né, Tia Sandra? Vamos fazer aquela ginástica que a gente conhece, né? Que o amor de Deus, né, ele é tão grande que ele me cerca pela direita Ai, minha coluna, mas vamos lá Pela esquerda, na frente, para trás E o amor de Deus é tão grande que eu não consigo alcançar A Bíblia fala, né, que o amor de Deus é enorme Muito bem, vamos continuar então louvando? Vamos continuar Fizemos essa ginástica, agora a gente está preparado para o próximo louvor Vamos lá Vamos lá Um, dois, três palavrinhas Eita, três palavrinhas Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha-céu Mais profundo que um submarino Vamos lá Maior que o universo Maior que o universo Mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim Como é bom saber que ele tem um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha-céu Mais profundo que um arranha-céu Mais profundo que um submarino Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Estou bem em suas mãos Estou bem em Suas mãos Muito bem Muito bem Vamos continuar então adorando o Senhor nosso Deus Tia Sandra, me fala uma coisa Fazer para o Senhor, trabalhar na obra do Senhor é importante? Muito importante Muito, né Tia Sandra? É muito importante trabalhar para Jesus E fazer também o melhor é mais ainda, né? É E Tia Catiana, a gente tem que fazer o melhor para Ele Porque é Ele que merece toda a nossa adoração Toda a glória E o que a gente fizer para Jesus Tem que ser da melhor maneira Não podemos fazer de qualquer jeito Se você canta, tem que cantar bem para Jesus Fazer o melhor que você pode Aplaudir o nome do Senhor Louvar, amar a Deus com todo o seu coração Da melhor maneira, não é? É verdade Servir ao Senhor É algo muito bom É você dar um presente para Deus E dar esse presente como o melhor é muito bom ainda, né? Maravilhoso, é verdade O Papai do Céu vai ficar muito feliz Então vamos louvar o Senhor com essa música E que você dedique o melhor para o Senhor E que você dedique o melhor para o Senhor na sua vida Vamos lá? Vamos lá? Bem animados Louvando ao Senhor Batendo palmas Cantando Porque Ele merece o melhor Tia Catia Merece o nosso melhor Vamos lá Louvar ao Senhor Fazendo o nosso melhor para o Senhor Fazendo o nosso melhor para Ele Faço o melhor para o Senhor Faço o melhor 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 para Deus Aplauda Aplauda, aplauda o Senhor pra sempre Aplauda, aplauda Aplauda o Senhor e faça o seu melhor Faça o melhor, faça o melhor Faça o melhor pra Deus Faça o melhor, faça o melhor Faça o melhor pra Deus Pule, pule 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 o senhor pra sempre pule 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 o senhor faça o seu melhor pule 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 faz o melhor faça o melhor pra Deus faça o melhor Faça o melhor, faça o melhor pra Deus Te amo, te amo, meu Senhor, pra sempre Olha que amor lindu de verdade Te amo, te amo, meu Senhor, pra sempre Te amo, te amo, te amo, Senhor, pra sempre Te amo, te amo, te amo, Senhor, e faça o seu melhor Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus Isso, que nós possamos fazer o nosso melhor pra Deus, né? E todos estão, então, agora animados, né? Sim Vamos, então, começar, vamos, então, agora O nosso versículo, né? Vamos, agora, então, pegue a sua Bíblia Vamos, então, aprender uma porção da palavra do Senhor Crianças, hoje nós teremos o versículo bíblico Muito lindo, muito importante Convido você a abrir a sua Bíblia Junto com a tia Sandra Nós iremos aqui ler a palavra do Senhor E esta palavra, ela é preciosa demais Todas as vezes que nós pegamos a Bíblia, crianças Nós estamos vendo o Senhor Jesus falando conosco Deus nos fala através da sua palavra Vamos ler? Lá no livro, lá no Novo Testamento Nós vamos ler no livro de João O Evangelho, segundo escreveu João Capítulo 14 No versículo 21 O nosso versículo Ele é um versículo um pouquinho grande Mas ele nos traz aqui, crianças Uma verdade tão linda Que vocês vão poder ouvir E vão também aprender um pouquinho da palavra do Senhor Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Se você estiver com a sua Bíblia Leia junto com a tia aí na sua casa A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos Prova que me ama E a pessoa que me ama Será amada pelo meu Pai E eu também a amarei E lhe mostrarei quem sou Olha, palavra de Jesus Jesus falou conosco O que o Senhor quer nos dizer? Crianças, nós devemos ler a palavra do Senhor Obedecer aos seus mandamentos Não só em alguma horinha do dia Não só porque a mamãe falou Mas nós devemos obedecer a palavra de Deus Porque a palavra é a verdade E o Senhor Jesus diz que é aquele que aceita esta palavra E obedece aos mandamentos Esse é aquele que prova o seu amor por ele E você, criança, tem provado o seu amor por Jesus? Você tem ouvido a sua palavra? Tem lido a palavra dele? Você que já sabe ler? Então, nós provamos que amamos a Jesus É o que? Obedecendo a sua preciosa palavra Aceitando aquilo que ele tem para nós E a pessoa que me ama Será amada pelo meu Pai Quem é o Pai? Deus A pessoa que ama Jesus Será amada por Deus Porque Deus é aquele que ama a todos Ele não faz nenhuma diferença Se a pessoa é rica Se a pessoa é pobre Se ela tem qualquer problema físico ou não Não tem nenhuma restrição para o Senhor Todos ele ama com o mesmo amor E também o Senhor Jesus disse que A pessoa que me ama será amada pelo meu Pai Eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou Vamos agora juntos aqui Ler junto comigo o versículo O bíblico vai aparecer aqui para nós E nós iremos ver o quanto é importante Falarmos deste amor O amor de Deus ele é precioso demais Ele é muito maravilhoso E aí nós podemos observar Que a palavra do Senhor Ela é muito linda Ela é muito especial E todas as vezes crianças Que nós vemos o Evangelho do Senhor Todas as vezes que nós estamos ali Falando das maravilhas do Senhor Jesus É algo assim que transborda o nosso coração Então vamos demonstrar o nosso amor Como é que você tem amado o Senhor Jesus? Será que você tem amado o Senhor Jesus só de boca? Ah, eu amo a Jesus Será? Não, o amor tem que vir acompanhado daquilo que a gente faz também Se eu amo a Jesus Eu obedeço a palavra Eu sigo os mandamentos dele Os ensinos que ele nos dá E então todas as vezes que nós vemos A palavra do Senhor Se cumprindo nas nossas vidas O grande amor dele por nós O amor dele ele é muito especial Como nós vimos É um amor, crianças Que ele ultrapassa A nossa compreensão Ele ultrapassa, sabe? Assim, aquilo que a gente tenta entender Compreender desse grande amor E todas as vezes, crianças Que a gente vê A palavra de Deus Maravilhosa Perfeita Nós podemos ver Que este amor ele vai se renovando Nas nossas vidas Se eu amo Eu obedeço O amor de Deus É maravilhoso O amor de Deus É lindo E nós vamos agora ler Aqui junto com a tia Olha só Vocês em casa vão ler bem alto Eu quero ouvir daqui Vocês em casa Lendo bem alto Junto com o papai A mamãe e todos Vou contar até três E vamos ler bem juntos Num coro bem forte Bonito Um, dois, três A pessoa Que aceita E obedece Aos meus mandamentos Prova que Me ama E a pessoa que me ama Será amada Pelo meu pai E eu também A amarei E lhe mostrarei Quem sou Qual é o endereço Do versículo bíblico de hoje? João Capítulo 14 Versículo 21 Espero que você tenha Lido comigo aí o versículo Memorize esse versículo Leia depois na sua Bíblia E Deus vai Gostar muito de saber Que você está lendo A palavra dele Está tendo ali É um ensinamento Que a gente viu aqui hoje Agora crianças Vamos partir Para a parte Mais importante De hoje Que é a parte Da nossa história bíblica Sim Já aprendemos versículos Já cantamos E agora Nós vamos convidar Uma pessoa Que vem contar Uma história linda Para vocês Vocês querem ouvir? Querem ver A linda história de hoje? Então a história bíblica De hoje Está agora Com vocês Com a tia Catiene Tia Catiene Conta aí a história Para as crianças Elas estão lá Esperando Bom dia Crianças Eu vou fazer Uma pergunta Para vocês Você É uma pessoa Brava? Uma pessoa Que fica com raiva Por qualquer coisa? A história de hoje Nós vamos aprender De um a um discípulo Que ele era Muito bravo Ele era Muito impetuoso Jesus então Estava Andando Pelo mar Da Galileia E quando Ele Ele estava Já com o discípulo Pedro Mas ele avistou De longe Uma família Ele estava Na beira do mar E ele avistou A família De Zebedeu Quem eram Os filhos dele? Tiago E João Eles estavam Trabalhando Mas Jesus Precisava De algumas pessoas Para Seguir ele Continuar Os ensinamentos De Jesus E Jesus Então chamou Eles Tiago E João Venham Trabalhar Comigo E imediatamente Eles jogaram Aquela rede E eles passaram Então A ser Pescadores De homens E então Ele E ele Estava No momento Quando Jesus Ia orar No monte Eles Também Iam Com Jesus Onde Jesus Estava Eles Estavam Então Eles Estavam Ali Com Jesus E então Eles Adormeceram Eles Dormiram Naquele momento E quando De repente Eles Acordaram E viram Jesus Com aquela Aparência Celestial Para eles Foi um momento Muito importante João Ficou Com os olhos Arregalados Olhando Para Jesus E olhava Muito Para Jesus João Era o apóstolo Que mais Amava Jesus Ali Porque ele Estava ali Do lado De Jesus Andava Com Jesus Dormia Ali ao lado De Jesus Acordava Onde Jesus Ia orar No monte Ele ia Também Com seus Discípulos Seus amigos O seu irmão E então Eles estavam Ali Maravilhados Com aquela Aparência De Jesus Porque falar Com Deus Crianças A gente sente A presença De Deus E Jesus Estava conversando Simplesmente Com seu pai Ele estava Conversando Com Deus E naquele momento Em vários momentos Apóstolo João O seu discípulo Estava com Jesus E ele presenciou Também Algo muito Importante Ele presenciou A ressurreição De uma filha De um líder Da sinagoga O nome dele Era Jairo A filha dele Estava muito Doente E ele Então Chamou Jesus E Jesus Então deixou Entrar na casa Apenas os três E os três discípulos Os seus pais Quando de repente Jesus Então fez Aquele Grande milagre E ele Então ficou Olhando Os discípulos Ficaram Olhando Para aquele milagre E João Ficou aprendendo E guardando Em seu coração Tudo aquilo O que ele Ele via E seguia E ouvia O que Jesus Falava E fazia João Era um apóstolo Muito amado Por Deus Por Jesus E também Amava Muito Ele Jesus Jesus Durante a sua Vida Acompanhou Levou Seus doze Discípulos Mas João Ele estava Ali bem Ao lado De Jesus E ele Presenciou Também O momento Que Jesus Então foi Preso Que foi Jesus Foi Enganado Jesus Ali foi Crucificado O momento Que Jesus Ali estava Sendo julgado Então Jesus Então Estava sendo Ali Maltratado Por aquelas Pessoas E João Então Estava Sempre Ao lado De Jesus E até Na sua Morte Antes de Morrer Jesus Então Pediu Para João Cuidar Da sua Mãezinha Maria João Era um Homem Muito Era um Discípulo Muito Amado Também Por Jesus Jesus Amava Todos Ali Que andavam Com ele E o seguia Mas João Era muito Amado Por Jesus E ele Também Amava Muito Neste Momento João Então Fez Tudo Que Jesus Havia Pedido Jesus Então Ensinou Cada Passo Mas João Também Era um Discípulo Crianças Que ele Também Tinha Falhas Ele Era de Ossicarle Como eu E você Ele Também Tinha Muitas Falhas Certa Vez João Então Viu Um Homem Usando O nome De Jesus Para expulsar Demônios E ele Ficou Indignado Com isso Foi reclamar E falar Com Jesus Olha Jesus Eu estou Proibindo Aquele Homem Ele não Pode Ele não É do Nosso Meio Não É um Dos Nossos Discípulos Por que Ele está Fazendo Isso Mas Jesus Calmamente Com Muito Amor E paciência João Então Foi Repreendido Por Jesus E Jesus Então Falou Para ele Para ele Não se Preocupar Que ele Poder Que aquelas Pessoas Que estavam Ali Elas Poderiam Realmente Fazer Isso Porque Ninguém Que fala Que faz Alguma Coisa Em nome De Jesus Ela pode Em seguida Falar Mal Que se Alguém Não É Contra Nós Ela É Por Nós E João Parece Que não Entendeu Ele Continuou Ali E Certa Vez João Jesus Mandou Alguns Mensageiros Para um Povoado De Samaria E lá As Pessoas Lá Não Gostaram Deles Lá Na Cidade E Eles Não Foram Bem Recebidos Sabia Crianças Não Foram Bem Recebidos Por Jesus Jesus Não Foi Bem Recebidos Seus Amigos E Logo Quando Eles Foram Estavam Indo Para Outra Aldeia João Então Novamente Indagou Jesus Olha Jesus A Bíblia Fala Que Tiago E João Que Perguntaram Também Senhor Queres Que Façamos Cair Fogo Do Céu Para Destruir Aqueles Homens Mas Jesus Usou Novamente A Repreensão Com Amor Falou Para João Que Ele O Filho Do Homem Não Veio Para Destruir As Almas E Sim Para Salvá-las E João A cada Passo Que Ele Dava Ele Aprendia Mais De Jesus Ele Conhecia Jesus Ele Conhecia Ele Sabia Que Jesus Pode Fazer Todas Essas Coisas Mas Jesus Ele Foi Crucificado Foi Julgado Morreu Na Cruz Foi Julgado De Ele Ele Estava Ali Mas As Pessoas Não Reconheciam Que Ele Era O Filho De Deus E Mesmo Assim Jesus Os Perdoava Jesus Guardava Orava Por Aquelas Pessoas Estava Ali Sempre Tendo Paciência E Jesus Ensinava A Cada Cada Momento Ele Ensinava Da Vida Do Amor Que Ele Tinha Pelas Pessoas Para Que Os Seus Discipios Também Fizessem Isso Ele Provou Na Cruz Que Morrendo Ele Salvaria As Pessoas Porque Ele Amou Essas Pessoas E Ele Mostrou Seus Discipios Que Se Fosse Possível Essas Os Discipios Também Poderiam Fazer Isso Dar A Sua Própria Vida Para Que As Pessoas Conhecessem O Evangelho Conhecesse A Palavra De Deus E Assim Jesus Hoje Faz Um Convite A Você Você Quer Seguir A Jesus Assim Como Esses Discipios Seguiam Você Quer Falar Do Amor De Deus Que É Tão Grande Para Deus Levar As Almas Para Jesus Ganhar Vidas Para Jesus E Aí Você Aceita Esse Convite Crianças Nós Iremos Agora Ouvir Como É Tão Maravilhoso Importante Esse Grande Amor De Deus O Amor De Deus Tão Especial Crianças Que Olha Só O Senhor Jesus Foi Preparar Para Nós Um Lugar Uma Morada Celestial Uma Morada Maravilhosa Onde Nós Crianças Nós Nunca Mais Iremos Sofrer Não Teremos Dores Não Teremos Tristezas Nada Vai Acontecer Mais De Ruim Será Apenas Alegria Felicidade Louvando Sempre O Senhor Jesus Mas Crianças Para Experimentar Esse Grande Amor De Deus Olha Só Não Não Podemos Entrar Lá De Qualquer Maneira Não Se Pode Entrar No Céu De Qualquer Maneira Porque A Bíblia Diz Lá Romanos 3 23 Todos Pecaram Todos Não Existe Uma Pessoa Que Não Pecou Todos Pecaram E A Bíblia Diz Que Todos Foram Destituídos Da Glória De Deus Todos Precisam Da Glória De Deus Mas O Pecado Impede De Chegarmos Ao Céu Mas Existe Uma Maneira Especial E A Maneira Especial Que Você Encontra De Ter O Pecado Perdoado É Através Do Sangue De Jesus O Senhor Jesus Ele Morreu Numa Cruz Ele Ficou Ali Três Dias Morto No Terceiro Dia Ele Ressuscitou Ele Morreu Pelos Nossos Pecados A Bíblia Nos Fala Em 1 Coríntios 15 Versículo 3 E 4 Que Jesus Cristo Morreu Pelos Nossos Pecados E Ele Ressuscitou E Nós Crianças Devemos Pedir Perdão Pelos Pecados Se Quisermos Entrar Nos Céus Se Quisermos Ter Vida Eterna E O Pecado Do Homem Nosso Pecado É Perdoado Através Do Sangue De Jesus Tia Sandra Mas Eu Pequei Hoje Nós Pecamos Todos Os Dias Mas Nós Temos Um Deus Que Nos Clarinho Limpinho O Nosso Coração Vai Ficar Limpinho Porque O Senhor Jesus Ele Apaga O Nosso Pecado Como Ele Ressuscitou Ele Está Vivo Então Nós Cremos Num Deus Vivo Num Deus Poderoso No Senhor Jesus E A Bíblia Nos Fala Lá Em Atos 16 31 Crê No Senhor Jesus Cristo E Será salvo Tu E A tua Casa Então Essa É A Nossa Esperança Mas Como Nós Podemos Crescer Em Jesus Nós Podemos Crescer Na Graça E No Conhecimento A Palavra Do Senhor Nos Diz Lá Em Segundo Pedro Segunda Carta De Pedro Capítulo 3 Versículo 18 Crescer Porém Na Graça Do Senhor Jesus Na Graça Do Conhecimento Que Há Em Cristo Jesus Então Nós Podemos Crescer Lendo A Bíblia Orando Falando Do Amor De Jesus Vindo Da Igreja Quando Nós Pudermos Vir E Assim Deus Há De Nos Abençoar E Você Ouviu Agora Então O Plano Da Salvação Se Você Quiser Também Entregar Sua Vida Para Jesus Você Fala Com Ele Pede A Ele Que Ele Vai Te Receber Como Filho Como Filho Amado Amém Amém Esse É o plano Da Salvação Muito Especial Tia Katia Eis que vem Com as nuvens Todo olho Verá Até no Japão Japão Eis que vem Com as nuvens Todo olho Verá Até na bolita Bolita Eis que vem Com as nuvens Todo olho Verá Até na Espanha Espanha Todas as nações E frigos Povos Línguas Vão Dizer Aleluia O rei Que vem Meu Jesus Todas as nações E tribos Povos Línguas Vão Dizer Aleluia O rei Que vem Meu Jesus Eis que vem Com as nuvens Todo olho Verá Até na Andola 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 Eis que vem Com as nuvens Todo olho O verá Até Estados Unidos Estados Unidos Eis que vem Com as nuvens Todo olho O verá Até no Brasil Brasil Todas as nações E tribos Povos Línguas Vão Dizer Aleluia O rei Que vem Meu Jesus Todas as nações E tribos Povos Línguas Vão Dizer Aleluia O rei Que vem Meu Jesus Línguas 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 Vão Dizer Aleluia O rei Que vem Meu Jesus Todas as nações E tribos Povos Línguas Vão Dizer Aleluia O rei Que vem Meu Jesus Todas as nações E tribos Povos Línguas Vão Dizer Aleluia O rei Que vem Meu Jesus Então, agora chegamos no momento muito especial, Tia Catiene, que é o momento para a gente saber se as crianças prestaram atenção na lição. É verdade, agora vamos saber se vocês entenderam direitinho a história bíblica, vamos lá. Vamos lá, aqui dentro do meu barquinho tem algumas perguntas. Vamos fazer uma pescaria, né? Vamos pescar umas perguntas. Vamos fazer uma pescaria, só que o nosso peixe vai ser peixe pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Vou até jogar aqui para cima, peguei uma. Eu quero ver, criança, se você vai acertar, hein? Olha só, eu creio que vocês vão acertar todas, mas vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte, o que Jesus pediu a João quando estava na cruz? O que Jesus pediu para João quando estava na cruz? Isso mesmo, eu acho que você acertou a pergunta. Já acertaram, né? Já acertaram. Pediu para cuidar da mãe dele, né? Exato. Da mãezinha dele. Isso, pediu para cuidar de Maria, mãe de Jesus. Maravilhoso. Muito bem. Tia Catiane, você acertou. Nossa, que bom. Então, olha só, mais uma pergunta. Mais uma. Quem eram os três discípulos mais próximos de Jesus? Eram doze que o seguiam, que estavam com ele. Doze que seguiam, mas a nossa história, né? Que estavam mais próximos, eram quem? Será que estão? Quem será que eram? Eu posso falar um? Pode falar. E vocês acertaram, crianças? Falaram o nome dos três? Eu acredito que vocês já sabem. Coloquem aí no chat, nos comentários. Eu quero saber se vocês estão respondendo as perguntas. Vamos lá. Olha só. Eu vou falar o nome de um dele. A Tiago. Então, tá. Então, o irmão dele era João. E Pedro. Eram os três que andavam com Jesus, mais próximos de Jesus. Muito bem. Pedro, Tiago e João. É a resposta certa. Isso mesmo. Ficou até tranquilo para eles, Tia Catiane, porque tem um corinho, né? Que canta. Pedro, Tiago e João no barquinho. É mesmo. No mar da Galileia. Para não esquecer, né? Que eram os três juntos. Não esqueça, não. Isso mesmo. Vamos lá. Mais uma perguntinha. Eu vou jogar aqui o papel, que eu quero pegar um. Opa. Pesca aí uma pergunta. Vou pescar uma pergunta. Ah, essa aqui é ótima. Olha só. Criança, você vai responder aí, hein? Bem alto. Cite um milagre que João presenciou. Qual será um milagre que João presenciou? Até foi contado na nossa história. Ele presenciou vários, né? Vários. Mas na história, ele presenciou um que ele ficou assim maravilhado. Qual será, hein, Tia Sandra? Será que você já sabe, já respondeu? Se você já respondeu, anota 10 para você. Será que as crianças já responderam? Eu acho que eles já responderam. Você quer falar, Tia Catiane? É, foi a ressurreição da filha de Jairo. A filha de Jairo, muito bom. E agora faltam aqui só três. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar essa daqui. Opa, vamos ver. Criança, olha só. Essa daqui, a Tia Catiane explicou muito bem na história. Como João era conhecido. Ah, João era conhecido. Será assim? Ah, lá vai o discípulo de Jesus. Ou ele tinha um nome especial, como ele era conhecido, por conta do temperamento dele, como ele era, não era, Tia Catiane? Ele era bravo, né? Ele era bravo. Pois é, mas depois ficou muito manso, né? Isso. Inclusive, ele também fez umas cartas lá. Ele fez duas cartas, né? Primeira e segunda, João. Então, essas cartas são maravilhosas. A gente vê o amor de João ali, filhinhos, né? Ele conta. Então, são pequenos capítulos, dá para todos lerem e ver como João aprendeu realmente a amar as pessoas. Aprendeu. E ele era chamado filho do trovão. Era filho do trovão. Muito bem. As crianças acertaram. Ah, por que será que foi chamado de filho do trovão? Porque o trovão é barulhento, né, Tia? Barulhento. Ele era muito barulhento. Barulhento. Vamos lá. Mas Jesus, então, foi transformando a vida dele. Isso. E ele transformou no discípulo, né, amado. Amado. Mais duas para a gente terminar. Vou ver aqui. Vou pegar mais uma, Tia Catechini. Pesca aí, mais uma pergunta. Crianças, olha só. Essa aqui é muito fácil. Eu sei que vocês vão acertar. Olha só. Vamos lá. Todos aí de olhos arregalados, prestando atenção. Vamos lá. Para falar bem alto. Em que cidade os mensageiros de Jesus não foram recebidos? Nossa, que cidade que foi essa, né? Qual foi a cidade, crianças? Ah, eu acho que essa aqui, vamos falar o nome dela, nós duas juntas? Vamos lá. Eu acho que eu vou saber. Um, dois, três. Samaria. Essa foi a cidade. E agora, a última pergunta do dia. Vamos lá. A última pergunta. Espero que vocês tenham acertado todas. Vamos lá. A perguntinha peixe de hoje é, qual era o nome do irmão de João? Ah, muito fácil. Ah, essa aqui é sopinha. Como é que é? Fácil. Como é que a gente, né? Vamos responder. Como será o nome de João? O nome de João? Você vai estar assim lá, tia? Mas eu vou que vocês conhecem a história. Não, mas a gente falou o nome deles. O nome de João. Qual é o nome dele? O primeiro, a primeira coisa que a tia falou lá, o nome dele, que ele estava lá com o pai dele, né? E Jesus chamou para ele ser pescador de homem. Como será o nome do irmão dele? Vamos dar uma dica para eles? Qual é a primeira letra do nome dele? A letra T. Então vamos falar? Tiago. Tiago. É o nome, né? Do nome do irmão dele. Muito bom. Então, acredito que vocês todos acertaram, porque prestaram bastante atenção na história de hoje. E agora? Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos fazer uma oração pelo país missionário. Na aula passada nós oramos pelo nosso Brasil, mas vamos continuar orando pelo nosso Brasil, porque precisa, né, Tia Sandra? Sim, muito. Mas nós escolhemos um outro país que é pertinho também do Brasil e que precisa de muita oração. Verdade. Nós vamos orar pela Argentina, pelas crianças da Argentina, pelos governadores. Nós vamos orar por todos ali, tá? Nós vamos agora orar, fazer a nossa oração missionária. Vamos então orar, Tia Sandra? Vamos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos orando, intercedendo pelas nações. Queremos, ó Deus, com toda humildade, te pedir, Senhor, que o Senhor venha com graça, restaurando este país, que o Senhor venha abençoar, Jesus, os governadores, todos os políticos, que o Senhor venha restaurar aquele país, trazer, Jesus, salvação ali para aquele país. Abençoa os missionários que estão lá, que estão pregando a Tua palavra, as suas famílias. Ó Deus, guarda eles, Senhor, de todo o mal. Nós intercedemos pelos argentinos neste momento, Senhor. Crendo, Senhor, que o Senhor irá fazer mais do que nós estamos pedindo, porque o Senhor é Deus. E todas as coisas estão no Seu controle. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Tia Sandra. Que lindo, né? Que lindo. Essa bandeira. Graças a Deus. Então, nós, então, agora vamos encerrar, né? Agradecendo por tudo, né, Tia Sandra? Esperamos vocês, que vocês gostem, que vocês continuem orando pelo departamento infantil. Continue durante a semana, é um desafio, então, que a gente passa para vocês. Orem durante a semana pela Argentina, que o Senhor venha abençoar, restaurar aquele país que está precisando muito. Abençoar os missionários ali, que eles possam ter toda a liberdade para pregar o Evangelho, né? Nós, então, agradecemos papai e mamãe que estão aí acessando para as crianças assistirem a nossa aula, né? A Debe Kids em casa. Que vocês possam ser abençoados, né, Tia Sandra? Com toda a sorte de bênção na vida de vocês. Amém. Que a bênção do Senhor possa estar em seu lar. Papai e mamãe, que você possa ser abençoado, que você possa estar junto com o seu filho, orando, intercedendo pelo nosso país, pelos países propostos aqui que a gente faz, missionários, né? Que o Senhor venha abençoar a sua casa, o seu lar, e que nada, nenhuma peste caia sobre sua vida, sobre a sua casa. Tudo de bom esteja sobre você. É o que a Tia Catiane deseja e, com certeza, a Tia Sandra também deseja vocês, tá? Um beijo. Amém, beijos. Para vocês, um abraço. Até a próxima. Que vocês possam ser protegidos por Jesus. Até a próxima. Até a próxima. Debe Kids em casa. Guardamos você. Amém. Amém. Amém.